Será que aqui é o caminho, Vila? É por trás, meu carro tá ali Vamos entrar pelo fundo Porque se eu tiver aqui por perto é mais fácil Que isso? Vamos atravessar, vamos lá Pô, é o mais certo, mano Vai dar o bote pelos fundos, tá ligado? Vamos lá Cuidado, hein Mano, mas vai ter que atravessar o rio, hein Verdade, mano Vamos tentar pegar a véia Eu deixei uma cana 24 horas lá ontem E ela fica andando na casa Andando na casa Ela dorme na casa Então, mas como é que ela vai atravessar esse rio Não precisa ter uma bota, mano? Vamos tentar atravessar Pula no rio Você é fácil, né? Você é fácil, tá de bota Mas se for fundo Eu vou ter que atravessar nadando aí Vamos ver se tem alguma coisa pra nós passar aí Tem, ó, tronco Hã? Tem um tronco lá, ó É verdade, mano Mano, a casa é logo ali, ó Bem ali, ó Não perdi muito tempo, não Ai, tá O que foi? Que negócio branco lá, ó Olha lá no meio do mato lá, ó Tá vendo? Sei lá, mano Olha lá, tá parado mesmo Vamos lá, vamos lá, vem Vixe Maria Gringo Você vai primeiro, hein? Cuidado, cuidado Meu Deus do céu Sai outra pudres aí, não, rapaz? Sei lá, mano Vou esperar você, senão Não vou aguentar dois Vou ficar nervoso também Caraca, viado Cuidado, cuidado Será que a viada tá aí? Por enquanto não Tô escutando nenhum grito dela aqui, não Vem Vai, atravessa primeiro aí Ai, meu Deus do céu Caraca, viado Como que eu vou descer aqui? Ai, meu Deus do céu Tô mais Eu tenho medo de altura, não, gente Ai, carai Eu vou pisar em uma pena Quer que eu pego que você não cola? Eu trago que você não cola Ai, meu Deus do céu Ô, gringo Socorro, gringo Vamos atravessar aqui, rapaz Você quer montar nas minhas costas, mano? Cacete, viado Não tem apoio aqui, viado Que que eu pego que você não cola? Não tem apoio Hum, larga a mão desse cagão, véi Ai, meu Pai Só essa cordinha que eu fiar é foda Vem, cordinha Ai, ufa Meu Deus Se esse negócio quebrar aqui, fodeu, hein? Caraca Péssima ideia de atravessar pro rio Eu tenho tempo pra frente Pode ficar discutindo uma hora dessa, não, mano Quanto mais tempo vai demorar, pior pra nós Tá escurecendo, velho Eu tô atravessando, nojento Ih, caralho Você cair aí, ô, mano Tô atravessando Pera aí, ô, nojento Pera aí Caraca, velho Meu Deus do céu Ainda bem que eu trouxe lanterna que vai estar escurecendo já Pera Ai, meu Pai Já afundei o pé aqui, ó Espera aí, ô, hein Já peguei a lanterna, mano, que escureci Foi aqui que ela tentou te matar, né? Foi Foi bem ali, cara E ela tava querendo se matar aqui, será que ela não tá por aqui, não? Não sei, mano Senhora Ó Vou tomar bastante cuidado, hein, mano Joguei sal grosso na casa Joguei sal grosso na casa Para 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 não conseguir ter força A gente consegue pegar ela Que burro A casa tá ali, vamos lá Ô, 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 ô Vem, vem a casa aqui, gringo Vem aqui Na casa, vem aqui, gringo Para de enrolação, vem aqui Ô, gringo Vem, vem na casa Que você tá olhando, vem a casa lá É agora Hã? Você quer tá lá dentro? Eu sei, irmão Vamos lá Você tá paralisado, você viu alguma coisa? O que você viu, nojento? Fala logo Eita porra Tô falando, sei que tem alguma coisa branca ali, irmão Você não tá... não tá botando fé? Ô, nojento, que pumba aquilo lá, velho Hum É pressão minha que cria uma estátua? Tô falando, mano, faz hora que eu tô pro meu outro Fiquei até paralisado, velho Mano, você tem que acreditar mais em mim, velho Não é lugar de ritual, não É lugar de oração É porque é uma santa, né? Quem fez isso? É bom nem põe a mão, hein, mano Não vamos relar? Não vou relar nada Essas coisas a gente não pode ficar mexendo, velho É lugar santo, mano Põe aqui, ó Um monte de flor, ó Tem sentido as flor O que é um lugar que eles fazem é procissão? Fala Como é que esse negócio é procissão? Não É lugar de oração isso aqui Ô, gringo Será que a vestuadora trouxe isso aqui? Aqui Amém Mas quem trouxe esse negócio aqui? Tá bem feito, rapaz Vai ser avião? Deve ser, o gringo Quem trouxe esse negócio aqui, gringo? Não sei, cara Tá estranho Não tava Pô, mas foi a velha que põe isso aqui É como? Mas se foi a velha que põe essa santa aqui É sinal que ela é humana Não é espírito, mano Pior Verdade É, mãe Ela é humana Como é que um espírito vai carregar isso aqui? Não carrega, fi É pessoa humana A velha é humana Agora ela tem certeza Onde ela tá? Ô, velha? Você tá por aqui? Ô, senhora Ela tá na casa Vamos lá na casa Tá na casa, certeza Tá assustado, né? Mano, eu nunca vi, ó Isso nunca aconteceu comigo, cara Nenhuma lenda Mas tá muito novo, mano Alguém trouxe aqui Hum Eu falo, mano Um baguzão desse aqui, viado É caro É, cara E é pesado E é coisa de Deus, cara É lugar santo aqui Será que a velha trouxe isso aqui pra fazer oração Ela é o que? É espírito? Ela? É um fantasma, mano Isso aqui é humana Ela tá aqui na libertação, mano Ela mesmo tá aguentando o espírito do marido dela perturbando ela Ela é humana, velho Agora tem certeza Vamos lá na casa também, vamos lá na casa pra ver se ela tá lá Vamos lá Vamos tirar daqui Vamos Vamos lá Lá na janela, lá Eu vi um algo escuro passando Você viu a sombra, sombra de gente, sabe? Não, eu vi uma sombra preta lá dentro daquela... Calma, velho Eu quero ficar nervoso, mano Vai pegar na partida, velho E agora Ai Você ouviu? O que? Marou na água Ouve? Olha, Piazza Vem cair, mano Shhh Ouviu? Ô moleque Alguém pulou na água Olha lá pra você ver As ondas Alguém pulou na água, gringo Certeza absoluta Ô Piazinha Ô senhora É a senhora que tá aí? Ô gringo, alguém pulou na água Pula pra lá Eu não vou entrar não, fi, como é que eu vou entrar? Vamos entrar pra ver se alguém pulou na água, mano Alguém pulou, eu fiz onda ali, olha a onda lá, ó Tem que entrar, você que tá de bota Mas sabe nadar? Nadar eu sei, mas como é que eu vou entrar na água sem roupa, eu não trouxe nada? Essa roupa mesmo Não, fi, eu vou se moer aí, cê é louco Se fosse alguém que tivesse pulado, tava gritando, pedindo socorro, fi, batendo com a mão Mas o peixe, foi um peixe gigante pra fazer isso aí Olha o bicho que caiu daí, ó Essas armas aí, ó Que isso? Ô gringo Tem coisa aqui, fi, ó Barulho na água, acabou de acontecer Barulho na água Agora, agora aqui tem barulho Quem tá aí? Não vamos apavorar Não tô com medo não, fi, eu vim aqui pra salvar aquela senhora Quem tá aí fazendo barulho? É você, senhora? Tem alguém aí? Fique quietinho Oi, senhora Fique quietinho Mas nós ouvimos barulho de alguma coisa Ah, não tem Falei pra você ficar quietinho Depois eu ouvi ainda Quem tá aí? Eu tô falando que tem alguma coisa aqui Você vai estar brincando com nós, né? Ô gringo, vamos pra casa, vamos pra casa, velho Pera, mano, vamos ver quem que é Vamos na casa Mano, tem algo tirando nossa atenção Não tem nada aí A senhora que tá aí? Ó, se a senhora estiver brincando com nós, ó A gente não quer brincadeira não, hein A gente tá aqui pra ajudar Gringo, gringo Ui O barulho veio daqui, ó Conhece, conhece a senhora? Aqui pra um assato, aqui? Quem fez esse barulho de água? Foi muito alto o barulho da água Vamos olhar, cara Que é melhor Que tá escurecendo Vai ficar perdendo tempo aqui Alguma coisa está tendo na nossa concentração, velho Vamos lá Ela é humana, velho Será que é humana mesmo? Ou pode ser outra pessoa que trouxe esse negócio aí? Mas como? Outra pessoa que a gente não viu ainda Será que tem mais um aí? Nossa Vamos sair daqui O que é isso aqui, gringo? Hã? Tá pesado assim Pra mim era uma tampa de um buraco Meu Deus do céu É uma santa mesmo, hein? É bom a gente nem brincar com essas coisas, velho É coisa de Deus Mas... É algo sério, mano É algo sério que tá acontecendo aqui, pingo Tá acontecendo aqui nessa casa, irmão Nessa casa ou nesse terreno? Tudo Tudo Vamos lá na casa, velho Escuta Escutou? Eu tô escutando aí É a velha É o Vudo Você viu aquela hora lá, mano Acho que é ela Uma janela Eu falei do Se ela tava na casa Quem tava aqui? Então Porque a hora que você viu na janela o vulto E o barulho na água Alguma coisa tá te dando atenção, irmão Vamos lá, viu? Escuta Não dá pra ouvir, tá muito baixo Não dá pra ouvir, tá muito baixo Essa é a velha, mano Ô, Gringo Me ajuda, cadê meu neto? Isso aí É armadilha Silvio Escuta A casa tá assombrada Escuta primeiro A casa tá assombrada, nojento Ela tá pedindo Ela tá pedindo Ela tá pedindo o neto dela Ó, vamos fazer o seguinte Fala Vai na frente Eu vou na frente Você é folgado, não é nojento? Vai O mais pequeno é na frente O mais pequeno é na frente Vai O mais pequeno é na frente Não, mano Ó, sei lá Me ajuda Essa casa aí tá macumbada, velho Senhora Cadê meu neto? Me ajuda Ó, você tá, senhora Me ajuda Cadê meu neto? Me ajuda Ai, meu Deus do céu, cara Cadê meu neto? Deixou na frente, Gringo Deixou na frente Eu tenho coragem Me ajuda Senhora Cadê meu neto? Me ajuda Me ajuda Me ajuda Cadê meu neto? Me ajuda Senhora O que que tá acontecendo aqui? Senhora Me ajuda O que que aconteceu com você, senhora? O que que aconteceu com você, senhora? Vamos ajudar ela, vamos ajudar ela Vamos ajudar ela Vamos ajudar ela Ai, ai, ai Gostaram do vídeo, pessoal? Vocês acabaram de assistir? Então não se esquece Já deixa seu like Se inscreve no canal Tá aqui embaixo Nesse vermelhinho E o importante Clica aqui em cima É o meu Instagram Passa minhas vidas sociais Quer saber mais sobre mim? Então acompanha eu Nas vidas sociais O meu Instagram E eu espero vocês No próximo vídeo Tamo junto Fuuuui